Boa noite, bem-vindos à Tertúlia de Acréscimo. Esta primeira faz parte de um conjunto de algumas sessões que temos programadas até ao final do ano, dedicadas ao território, ao desenvolvimento sustentável e às alterações climáticas. Nesta primeira sessão, o tema que escolhemos foi que futuro para o território português, tirando partido de um trabalho desenvolvido pelo Instituto Superior de Agronomia. O objetivo desta Tertúlia é ajudar a refletir sobre estratégias de desenvolvimento para Portugal, neste caso em termos de ordenamento do território. A premissa desta reflexão prende-se com um momento presente de definição de políticas, de acordos, de estratégias e planos de recuperação pós-pandemia, onde as questões climáticas e da biodiversidade têm vindo a assumir destaque discursivo. Se isto depois se vai traduzir na prática, é o que veremos. Para nos ajudar nesta reflexão, convidamos a professora Manuela Raposo Magalhães, que é licenciada e doutorada em arquitetura paisagista pelo Instituto Superior de Agronomia da Universidade de Lisboa. Foi técnica superior da administração pública na área do ordenamento do território. Foi também profissional liberal na área de planos e projetos de arquitetura paisagista. Professora auxiliar do Instituto Superior de Agronomia. Professora convidada do Instituto Superior Técnico. Foi fundadora e coordenadora do ex-Centro de Estudos de Arquitetura Paisagista, professor Caldeira Cabral, atualmente incorporado no Centro de Investigação em Agronomia, Alimentos, Ambiente e Paisagem do Instituto Superior de Agronomia. Atualmente é coordenadora de vários projetos científicos. Para nos ajudar a moderar o debate que se segue à intervenção da nossa palestrante convidada, temos Paulo Sofia Luz, jornalista, colabora regularmente no Diário de Notícias e na Revista de Evasões. Trabalhou durante década e meia, um pouco mais, no jornal Região de Leiria. É membro da direção do Sindicato dos Jornalistas. Queria, antes de mais, agradecer a vossa presença, agradecer a presença da nossa oradora e da moderadora e fazer um agradecimento à plataforma de associações da Sociedade Civil, Casa da Cidadania, a PASC, da qual a Acréscimo é uma das 60 associadas. Eu ia aproveitar este momento para informar um pouco sobre as regras para o debate que se seguirá à intervenção. O debate ocorrerá através do chat, ou seja, os participantes poderão colocar as questões no chat ou no bate-papo, como aqui está definido, e a nossa moderadora depois fará um pouco a compilação das questões a colocar à nossa palestrante. Sem mais demora, eu passaria então a palavra à professora Manuela Raposo Magalhães. Muito obrigada. Antes de mais nada, eu queria agradecer à Acréscimo este convite para divulgar o trabalho da equipa em que eu me incluo e preparei uma apresentação que vai incidir sobre dois temas que nos têm preocupado muito ultimamente, que são os incêndios rurais e a infraestrutura verde, dado que nós, enfim, numa hora, não podemos falar de tudo. E eu passo rapidamente para fazer a partilha do ecrã e fazer esta apresentação. Desculpem. O tema que a Acréscimo escolheu, o futuro do território português, que, enfim, é um tema ambicioso, mas eu calculo que se deva ao facto de ter havido um livro que saiu como resultado de um dos projetos de investigação em que a nossa equipa esteve envolvida. Foram dois livros, um sobre a estrutura ecológica nacional e outro sobre uma proposta para o ordenamento do país. Em dois livros estão em papel e em e-book e, portanto, estão acessíveis a toda a gente. Estes dois projetos deram origem a uma plataforma informática, onde foram colocadas toda a cartografia que foi elaborada em 16 grandes temas, 111 mapas disponíveis e várias cartografias ainda para sair brevemente. Esta cartografia está disponível gratuitamente para todos que queiram fazer o download em formato digital. É evidente que esta equipa é uma equipa muito grande, só com muita gente é que se conseguem coisas desta dimensão. Nós chegamos nestes dois projetos a um modelo para o país, dependendo da aptidão ecológica do território e dependendo de um outro conceito que tem a ver com os usos integrados, ou seja, aquilo que nos permite utilizar os recursos do país da melhor maneira, em proveito de nós próprios. Eu vou dar um exemplo disto, que as pessoas às vezes nem sempre têm presente. Os melhores solos, os solos de maior qualidade, nós reservamos-los para a agricultura, para a produção de alimentos, enquanto que os solos de pior qualidade, em situação ecológica mais difícil, reservamos para aquilo que agora chamam de floresta e que também é um termo digno de ser discutido, um conceito digno de ser discutido. E isto, independentemente da aptidão ecológica para as árvores ser a mesma que para as plantas herbáceas ou arbustivas, etc. Mas nós não entendemos que não se deve destinar os solos de melhor qualidade às árvores, na medida em que os alimentos são mais exigentes em condições. E com este modelo nós chegámos a umas conclusões que dão um pouco um retrato do país, um retrato que depende evidentemente dos critérios que foram utilizados, que são sempre discutíveis, como tudo é discutível. Nós chegámos à conclusão que quase 40% da área do Paris merece ser analisada com o objetivo de se melhorar a ocupação do solo rural. E que dos 21% com a aptidão à agricultura, quase metade não está devidamente aproveitada. Dos 20% da área do país com a aptidão à civicultura, que chamámos de proteção da água e do solo, cerca de um terço está mal utilizado com espécies exóticas, novas plantações e cortes rasos. Quanto à área edificada, que corresponde a 5% do país, quase metade se situa em áreas sem aptidão ecológica à edificação, das quais um terço em solos de elevado valor ecológico e 12% naquilo que vulgarmente se chama os leites de cheia. Relativamente às espécies arbóreas, nós chegámos à conclusão que a maioria das espécies analisadas sobre a erazenheira, alfarroveira ou castanheiro e pinheiro manso podem expandir para áreas com aptidão. Que o pinheiro bravo deverá ser reduzido nas áreas onde está sem aptidão, mas poderá aumentar noutras com aptidão. E que a área de eucalipto deve ser muito reduzida. Em relação aos matos, chegámos a uma conclusão em que 62% da área de matos está em condições ecológicas de proteção do solo e da água. Portanto, esta guerra que se desenvolveu aos matos porque se acha que são altamente combustíveis e vão causar incêndios florestais, não tem sempre razão de ser. Essa é uma chamada de atenção. Por outro lado, 38% desta área de matos podia ser revertida para a agricultura ou de servicultura. Mas vamos falar dos incêndios rurais, sobretudo naquilo que diz respeito ao ordenamento do território e também à gestão. E, portanto, naquilo que diz respeito à sustentabilidade ecológica da paisagem. Muito rapidamente vou falar um pouco da evolução que o coberto florestal teve em termos de espécies. Se nós olharmos para este gráfico aqui à esquerda, vimos que o amarelo, que é o eucalipto, aumentou enormemente a partir dos anos 70. Ele já estava instalado, mas não com esta dimensão. Por outro lado, o pinheiro, que é este cinzente mais claro, foi diminuindo. O sobreiro, que é o verde escuro, tem-se mantido mais ou menos, por causa da cortiça, jogamos nós. E todas as outras espécies têm mais ou menos diminuído, nomeadamente o carvalho e o castanheiro. No Inventário Florestal Nacional 2010, a área de eucalipto já suplantou a área de dinheiro bravo. e, portanto, nós temos entre... Desculpa. Temos para as duas espécies consideradas mais combustíveis, esta área de 49%. Quer dizer, metade da área florestal está entregue a estas duas espécies altamente combustíveis. Bom, para corrigir isto, interessa saber o que fazer, onde, como e com que. Com que normalmente são os... É o financiamento, a logística, etc. Não vou falar disso. O quê? O quê tem a ver com a questão das espécies a utilizar? E há duas... Enfim, há vários argumentos que circulam por aí. Um é de que tudo arde igualmente. Desde que haja fogo, tudo arde. E nós... Enfim, chegamos à conclusão de que isso não é verdade. As diferentes espécies ardem de maneira diferente. Aliás, a própria... Isso é aquilo que resulta da observação empírica e também de alguma literatura que nós consultamos, nomeadamente esta que é uma referência portuguesa e que chega à conclusão de que, por ordem decrescente, aquilo que arde mais é o punheiro bravo, a seguir o eucalipto, folhosas não especificadas, coníferas não especificadas, depois o sobreiro, o castanheiro e, finalmente, a azinheira. Portanto, de facto, não é verdade que tudo arde da mesma maneira. A questão do onde. O onde nós fizemos cartas de aptidão às várias espécies. Aqui está uma carta de aptidão ao eucalipto. Que foi feita com base num método bioclimático que está descrito num desses livros que vos falei. E à direita está, de acordo com os nossos critérios, são os critérios de base ecológica, os sítios onde o eucalipto não devia estar. Portanto, a questão do onde deve ser também desenhada de acordo com a aptidão ecológica. Depois, como? Como, enfim, já toda a gente, felizmente, isso tem passado, essa informação, tem que se fazer qualquer coisa, tem que se mudar a paisagem, construir uma paisagem menos combustível. Então, o governo lançou os planos de transformação da paisagem, a nosso ver muito bem. Agora, resta saber, e achamos que isso não foi discutido, com que metodologia? Já há um plano, que é o plano de mação, são cinco ou seis conselhos daqueles que herderam mais ali à volta de mação, leiros, etc. Já foi lançado concurso, já há uma equipa que se vai encarregar desse plano, mas a metodologia não está definida. E nós temos uma proposta, porque temos trabalhado no âmbito de um projeto de investigação chamado Escape Fire, e estamos a desenvolver um modelo a que chamamos Fireland. E é esse modelo de que lhes vou falar. Este modelo baseia-se em alguns pressupostos, dos quais a influência do topoclima no comportamento do fogo, para nós, enfim, nós achamos que é importante, porque recomenda determinada maneira de atuar. Nomeadamente, isto diz, é uma coisa que já os bombeiros todos, todas as pessoas que lidam com o fogo sabem, que o fogo sobe a vertente, a uma velocidade muito grande que depende do declive, aumenta enormemente com o declive. Quando chega à acomiada ou ao planalto, que está nesta zona, ele tende a parar, se o fogo não for daqueles mega-fogos absolutamente incontroláveis, tende a parar, e começa a laverar ao longo da vertente, no sentido do menor declive. Isto foi o que aconteceu em 2017, naqueles três primeiros conselhos, Figueiró dos Vinhos, Pedrógão e Castanheira de Pera, mas que depois se... Isto é a bacia hidrográfica do Zezer, estas são... A acomiada são as zonas de maior altura dessa bacia hidrográfica. ...neste sentido e depois começou a laverar no sentido do... ...norte declive. E então, aquilo que nós dizemos é que é preciso criar uma estrutura básica do ordenamento do espaço rural, que deve integrar a estrutura fundamental de conservação da paisagem, que nós temos designado por estrutura ecológica, e que, no nosso entender, é praticamente equivalente àquilo que a infraestrutura verde, que é agora proposta pela União Europeia, é praticamente a mesma coisa, e uma estrutura de proteção da própria mata, ou seja, proteção contra o fogo. E aquilo que nós propomos é que seja criada uma estrutura que tenha, que seja construída com elementos que são resistentes, mais resilientes ao fogo. Esses elementos tanto podem ser vazios como folhosas, que são as que mais resistem ao fogo, como pastagens, como agricultura, como, digamos que, aquilo que se pretende é a criação de uma estrutura que seja mais resiliente ao fogo. Esta é a imagem de uma bacia hidrográfica, é uma estrutura que incida sobre a cabeceira, basicamente, e depois sobre as linhas de água, fundos de vale, que são mais importantes ainda, segundo a literatura, do que as próprias cabeceiras. Se a vertente for muito comprida, tem que se aumentar esta estrutura da meia encosta. Isto dá um esquema conceptual, que no fundo é este, pode não ser fácil de dizer, aqui é a linha de água, aqui são as duas comeadas, no sentido transversal, aí este tem que se criar, de facto, elementos da estrutura para quando o fogo lavra ao longo da encosta, e depois, no sentido do maior declive, dependendo da extensão da vertente e do declive, tem que se criar outros elementos no sentido do menor declive. Há outra estrutura estrutura que complementa esta é aquilo que em inglês chamam um soelho e que nós podemos designar por vala de infiltração, que aumenta enormemente o caudal d'água existente na própria bacia hidrográfica e pode criar sistemas lineares que são fortemente resilientes ao fogo. A estes elementos podem e devem acrescentar-se pequenas charcas que ajudam a infiltrar, a reter água e a... Esta é uma imagem, nós tentámos encontrar uma imagem que correspondesse a esta ideia e encontramos esta para o Japão. Não sabemos exatamente se ela foi originada nas nossas preocupações da proteção do fogo. De qualquer modo, nós sabemos que aquilo que nós propomos no fundo corresponde um pouco a isto. As grandes cabeceiras cobertas de folhosas com... também podem ter pastagem, também podem ter agricultura, desde que haja um planalto e solos adequados. mas esta é uma imagem que nos tem ajudado a passar a ideia. Encontramos na literatura, não encontramos nada preciso com isto, à exceção deste guia prático feito em Edimburgo, é um guia oficial que utiliza as folhosas de facto para estabelecer uma estrutura de proteção contra o fogo. Eles não localizam essa estrutura como nós localizamos em função da morfologia do terreno e do comportamento do fogo, mas, enfim, o princípio é o mesmo. E agora vou-lhes mostrar um plano que fizemos para um artigo que estamos ainda a acabar de escrever para os três concelhos, os primeiros três concelhos que herderam em 2017. Figueiró, Pedrogão e Castanheira de Teira. São estes três concelhos que abarcam esta área. E este é um é um pormenor, uma ampliação, um zoom feito nesta área. Isto representa a grande estrutura, digamos, que teria que ser ou que nós propomos que fosse implantada. Estas são as áreas intersticiais dessa estrutura, a que nós chamamos áreas complementares, que também têm que ser caracterizadas do ponto de vista ecológico para se decidir quais são as espécies que mais adequadas e que protejam contra o fogo. e as duas as duas digamos partes dessa deste modelo que é a estrutura e as áreas complementares no fundo dão qualquer coisa como isto. Onde há a estrutura, as áreas complementares e depois há alguns elementos como a proteção às vias. Estes aqui, os amarelos é a proteção aos aglomerados nem envolver às linhas de alta tensão, etc. As áreas que nós chamamos de baixo valor ecológico, ou seja, aquelas que não têm nenhuma exigência que obrigue a um revestimento particular, são, neste caso, porque estamos a tratar de uma área extremamente clivosa e, portanto, muito condicionada, andam à volta dos 5,7%. Ou seja, o eucalipto e também acho que o pinheiro teriam que andar nesta ordem de grandeza da área. É evidente que esta área altera-se muito de acordo com o estudo de caso. porque me pediram para falar no futuro, isto é uma proposta absolutamente pessoal, aquilo que eu penso que deveria vir a ser em termos de ocupação do território era aumentar muito o Sobreiro, pós 25%, o Punhal mantê-lo nos 20% que já teve nos anos 70, à cenheira os carvalhos e castanheiros nos 15%, e as filhosas ciclocurto que são as repículas e o freixo também nos 15%, e o eucalipto remeteu-lo para os 10% ou abaixo disso que tinha nos anos 70, antes de começarem os megafogos que começaram nos anos 80 e portanto correspondem a um aumento de área muito grande. Portanto, de acordo com aquilo que nós temos estudado e aquilo que nós propomos é financiar porque até aqui uma análise do PDR 2020 aquilo que o PDR 2020 tem feito até à última candidatura que cujo prazo foi agora no dia 15 de setembro nunca incidiu sobretudo sobre o eucalipto e isso nós já fizemos esse estudo só agora é que começou como eu digo nestas últimas a apontar para a vegetação autóctona portanto era financiar carvalhos castanheiros e sobretudo o freixo em regeneração à plantação e em vez do PDR e do eucalipto financiar a adaptação da indústria à transformação destas espécies financiar a agricultura familiar e a pastorícia e apoiar os baldios limitar os perímetros dos aglomerados urbanos e das aldeias e limitar a área de proteção da sua envolvente que deve ter agricultura ou folhosas incentivar a investigação de carvalhos castanheiros punheiros manso freixo e outras folhosas nós sabemos que em Portugal a investigação nesta matéria tem incidido sobretudo sobre o eucalipto e o punheiro e alguma coisa sobre o soberano e financiar práticas de manutenção como roça de matos caminhos etc isso a PAC nunca o fez só agora é que está a fazer indiretamente mas não explicitamente portanto tudo isto que se fala da discussão dos matos tem de facto que ser apoiado espacializar os incentivos de acordo com as aptidões ecológicas portanto como se sabe os incentivos da PAC são dados por medidas mas não são espacializados quando muito diz-se que nesta ou naquela freguesia tem privilégio esta ou aquela medida e privilegiar também os incentivos à criação de serviços de empresas de serviços florestais eles queixam-se muito às vezes não têm alvaraz à criação de associações de proprietários e rendeiros o cadastro e a reforma fundiária o governo está parece mostrar vontade em fazer isso e a reforma fiscal nomeadamente a revisão do IMI diz-se que ou pensa-se que o IMI no solo rural é sempre baixo isso não é verdade porque cada vez que há uma mudança de titularidade ou por partilha ou por compra e venda há uma reavaliação do valor patrimonial tributável e essa reavaliação nos últimos anos tem sido muito pesada eu não sei eu acho que já ultrapassei o meu tempo não foi? foi portanto eu ficava por aqui e deixamos o tema da infraestrutura verde para outra altura está bom? muito obrigado muito obrigado muito obrigado professora Manuela abrimos então enfim agora um espaço para para questões que eventualmente tem certamente para para colocar enquanto 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 não se aventura o o primeiro aqui no não é preciso chamar-lhe corajoso porque enfim as perguntas serão feitas no chat não é? portanto não tenho que falar o que é uma grande vantagem nestes debates eu ia só fazer uma questão à professora Manuela Magalhães perguntar-lhe muito do que muito do que do que nos disse muito do que é este este plano defendido para para aquela região nordeste do distrito de Leiria traz-nos traz consigo muitas verdades que fomos ouvindo ao longo destes ao longo destes últimos anos sobretudo depois do grande incêndio de junho de 2017 e é só perguntar-lhe na sua opinião como é que conseguimos financiar a agricultura familiar e as práticas de manutenção enfim tudo aquilo que defende nesse plano sem pessoas ou seja como é que levamos as pessoas para os conselhos afetados pelos incêndios Muito obrigada pela pergunta essa é uma questão que quanto ao financiamento neste momento vem aí os tais dinheiros da Europa a bazooka europeia e por nós já fizemos uma carta aberta ao primeiro-ministro dizendo que na linha daquilo que a União Europeia está agora a defender exatamente no âmbito da infraestrutura verde e daquilo que chamam o capital natural e da biodiversidade etc todas as políticas da União Europeia que o nosso plano estratégico que foi feito pelo professor Costa e Silva e que está em discussão e que vai ser entregue que devia conter o fim parte desse financiamento devia ser destinada à infraestrutura verde exatamente para permitir a implementação destes destes conceitos isto é uma questão em relação ao financiamento a outra coisa que lhe queria dizer é que se ficaram com a ideia que este plano que foi aplicado a estes três conselhos é absolutamente replicável em qualquer outra morfologia evidentemente que há de gerar uma imagem diferente e uma aplicação diferente mas ele é replicável porque os conceitos que estão subjacentes no fundo são aqueles que enfim que nós queremos defender como em relação às pessoas nós andámos pelo campo a seguir aos incêndios de 2017 e também antes disso porque essa também é a nossa vida e houve uma frase que eu não me esqueci que dizia não queiram trazer pessoas novas tentem manter as que cá estão criar condições às que estão no terreno para não se irem embora esta é a primeira questão depois eu vou lhe dizer aquilo que me parece em termos de políticas governamentais é que não tem não há uma intenção explícita com certeza de propósito para para não confrontar alguns interesses ligados sobretudo à fileira do pinheiro e do eucalipto e as coisas que têm sido feitas são feitas como que pé ante pé quer dizer é lançado o cadastro e depois algumas medidas e agora vêm os planos de transformação da paisagem mas não há uma indicação ou uma orientação nítida relativamente ao eucalipto e isso parece que é tabu parece que é um assunto completamente incendiário neste país e ainda não há a coragem de se discutir isso diretamente porque o eucalipto tem algum lugar enfim no ordenamento do território mas não pode ser dado aos milhares de hectares em determinada zona ele quando muito poderia ser dado acho eu a cada proprietário uma porcentagem não sei se os 10% ou menos de maneira ele poder ter um pé de meia para fazer face às despesas da exploração etc mas nada disto é discutido desta maneira as medidas vão saindo eu acho que sem serem muito discutidas as pessoas só irão para o campo ou só ficarão no campo se o campo for rentável se lhes dê um meio de subsistência senão não vão para o campo não vão para o campo e neste caso estaríamos mesmo a falar de maioritariamente de pessoas novas uma vez que a população daqueles três conselhos é maioritariamente envelhecida com exceção e esse foi um contributo muito interessante que aconteceu em toda aquela região com exceção da comunidade estrangeira que veio de outros países nos últimos anos vamos então começar com algumas questões que tem aqui já para si a Margarida Abreu pergunta a abordagem foi sobretudo ecológica mas pode dizer-se que o proposto tem como consequência uma sustentabilidade económica mais equilibrada e uma ocupação humana do território também mais equilibrada e sustentável é assim? É a meu ver é completamente assim muito bem o André pergunta será possível implementar as medidas mencionadas na presença de incêndios constantes incêndios que propiciam a propagação do Pinheiro Bravo e sobretudo do Eucalipto em zonas de declive acentuado? É possível mas eu diria que os fogos são uma enfim e toda a gente já diz isto não é? São uma ótima oportunidade para se fazer isso porque é difícil pensar que se vai intervir com um Eucaliptal em pé não é? portanto agora desde 2017 para cá toda a gente que já visitou estas zonas sabe que o Eucalipto está em enorme regeneração não é? E portanto nós estamos quase nós tivemos em Castaneira de Pera até com o engenheiro Pimenta de Castro muito recentemente e neste momento as pessoas já estão com o mesmo pavor que tinham em 2017 certo já foram três anos sim eu ia dizer-lhe que quando tinham passado apenas dois anos eu percorri o caminho do fogo precisamente com a Jean-Paul Pimenta de Castro para um trabalho que fizemos para o Diário de Notícias e chegámos à conclusão que a região já era de novo um barril de pólvora vou só fazer aqui um parênteses para lhe dizer que também no distrito de Leiria no famoso Pinhal de Leiria o Eucalipto tem ganho um terreno assustador deixa-me ver se temos outra questão aqui o David diz que preferia fazer a pergunta pessoalmente peço desculpa David se não consegui fazer a pergunta penso que ali exatamente como eu tinha feito a Cresti me definiu as regras do debate desta forma ou seja que as questões fossem colocadas assim no bate-papo no chat não sei se se o Paulo quer abrir aqui alguma exceção ou não então eu penso que estou em linha eu preferia não eu preferia não para não criar aqui ruído muito bem eu estou com alguns problemas mesmo em termos de gravação só para não criar grandes distúrbios o David diz que a questão dele prende-se com questões práticas portanto se a professora Manuela puder desenvolver um bocadinho mais essa essa questão as questões práticas sim como é que se consegue operacionalizar estas questões no terreno como é que se consegue olha eu acho que praticamente já tudo tem sido falado na zona do minifúndio a questão da gestão coletiva é enfim toda a gente pensa que é a única maneira que eventualmente depois então chamará pessoas ao sítio mas pequenas é impossível fazer seja o que for em pequenas parcelas não se está a falar de reemparcelamento está-se a falar de gerir em comum talvez talvez não pelos próprios mas por empresas postas ao serviço dessa gestão coletiva agora a gestão coletiva tem que ter um plano e depois tem que o seguir e aí nós estamos numa fase em que nem sequer o plano está definido não é depois a implementação ou seja a plantação ou regeneração natural ou etc uma vez definidos os conceitos e o plano então podem-se fazer até eventualmente com financiamento que venha de fora de empresas que estejam dispostas a isso etc nós já tentámos implementar um caso de um caso concreto de que servisse como referência na própria Castaneira de Pera também com a Acréscimo mas até agora não conseguimos seria muito útil que num destes planos de transformação da paisagem em áreas que arderam em preferência às que arderam ultimamente que se pudesse implementar nem que fosse uma pequena área que mostrasse aquilo que pode ser feito qualquer modo aquilo que se consegue ultrapassar o lobby do eucalipto eu acho que o próprio lobby do eucalipto deve estar a pensar duas vezes com esta com estes fogos sucessivos onde é que vai buscar a sua matéria-prima mas eu não sou a melhor pessoa para falar disso nós vivemos num mundo super regulado a nível do espaço urbano por exemplo desde a largura da janela à altura do degrau até ao declive da rampa até a área e o espaço rural tem ficado por regular um pouco deixado ao sabor daquilo que vai acontecendo e que vai acontecendo com as pressões deste e daquele e das compras e das vendas de terreno ora isso nunca foi assim se nós formos à nossa história desde o Dom Fernando que fez a lei das Marias e que obrigava a cultivar a terra porque senão as pessoas perdiam a terra e ela voltava para quem a pudesse cultivar portanto aquilo que nós temos que vencer é esta ideia de que porque isso só acontece no campo na propriedade cada um ninguém tem nada a dizer agora também lhe digo isto depende daqueles que depende do governo que temos não é porque eu própria sou empresária e portanto tenho acompanhado o desenvolvimento de tudo o que são as medidas da PAC nomeadamente agora do PDR 21 e até há muito pouco tempo ainda por influência das políticas anteriores só eram aprovados os projetos relativos ao eucalipto porque eu própria me candidatei a outras coisas como sobreiro freixo tudo aquilo que penso e esses projetos foram foram chumbados claro pronto a Cristina Montes pergunta como poderemos transpor estas medidas quando temos a legislação a dizer que temos a obrigatoriedade de manter faixas de gestão de combustível primárias que vão contra esta metodologia eu acho que não vão contra a ideia das faixas de gestão de combustível é uma ideia que tem origem na antiga maneira de fazer civicultura com os chamados aceiros e arrifes que eram faixas de espaço vazio os aceiros eram mais largos os arrifes eram perpendiculares aos aceiros e eram mais estreitos neste momento aquilo que se pensa é que há várias maneiras de fazer de construir estruturas resilientes ao fogo uma delas é os vazios quando não há outra hipótese mas isso é a hipótese extrema a outra é com folhosas ou com pastagem ou com agricultura ou com charcas ou com com vários outros revestimentos muito bem a Suzana Arias da Silva pergunta ou melhor ela não pergunta faz uma observação aqui tenho ido para a zona de Figueroa dos Vinhos Castanheira de Peira e Pedro Rórum Grande e os eucaliptais estão a tomar conta de tudo perdem-se de vista hectares e hectares juntos e o mais perigoso é que estão os queimados e os rebentos novos ou seja é aquela explosão que acontece se puder falar um bocadinho sobre isto seria interessante que acontece depois do fogo com o eucalipto depois a seguir ao fogo e portanto a intervenção tem que ser feita imediatamente a seguir ao fogo para aproveitar o espaço que o fogo nos deixou e mesmo assim e mesmo assim vamos ter que lutar com as raízes dos próprios eucaliptos que são impossíveis de retirar em zonas com declive que chega aos 40% 45% e meter máquinas pesadas para fazer isso portanto nós estamos até com a Universidade de Coimbra a tentar inventar outro sistema que por enquanto não foi ainda experimentado mas já fizemos os contactos entretanto veio o Covid que é um sistema que foi utilizado pelo Padre Himalaia não sei se sabe foi um dos primeiros considerados os primeiros ecologistas portugueses foi a utilização de explosivos para a abertura de covas na plantação de serras muito degradadas e a nossa ideia é que esses explosivos poderiam eventualmente ser utilizados para as toiças dos eucaliptos destruí-las e permitir que elas decomposessem pronto Cristina Montes pergunta-lhe com solos tão estéreis como podemos manter as folhosas nas zonas mais altas haverá alguma metodologia para melhorar a fertilidade destes? Medidas para aconselhar proprietários? Metodologias há sempre porque de facto uma das nossas maiores preocupações é na zona na comeada e no planalto quais são as folhosas ou as tais espécies resilientes ao fogo a primeira é o sobreiro que não precisa de grandes o sobreiro quando tem cortiça é considerada uma espécie altamente resiliente ao fogo quando se tira a cortiça há um ano de perigo de risco mas logo a seguir quando ele começa a formar a cortiça ele funciona como uma espécie resiliente ao fogo aliás quando a copa às vezes arde a maior parte das vezes ele regenera essa é uma o outro é a utilização do castanheiro o castanheiro tem já tem variedades resistentes à tinta que foi a grande digamos epidemia do castanheiro que o retirou das nossas paisagens nós podemos e devemos utilizar o castanheiro muito para além daquilo que é a ideia de que o castanheiro é lá de cima só para o norte há muitos sítios estamos neste momento neste projeto do escape fire a trabalhar com a universidade com o TAD e com um especialista em castanheiro para nos fazer uma carta de aptidão ao castanheiro para exatamente poder expandir isso e depois há uma quantidade de outras espécies que nós temos que ir desenvolvendo até a nível arbustivo quer dizer agora que são muitas vezes incluídos na agricultura mas desde o medronheiro que está já a crescer e a ser por exemplo na Pampilhosa da Serra que herdeu estão a fazer plantações de medronheiro apanhar o medronheiro e a mandá-lo em Barris para o Algarve para fazerem água ardente medronho e dizerem dizendo que é algarvia portanto o medronheiro o pistache que é uma espécie também que tem algumas exigências mas também de frio mas já há variedades portanto há a preocupação a questão é esta é assim a questão é que as pessoas têm que admitir ou não que o paradigma deve mudar completamente e que se tem que enverdar por outra coisa e então aí vamos trabalhar para essa outra forma de fazer muito bem Henrique Faria pergunta-lhe como mudar o tipo de floresta se a maior parte dos terrenos estão na posse de privados se estes não quiserem mudar e continuar a plantar eucaliptos quem os pode impedir acho que ainda são encorajados alguns são encorajados foi a última pois já falei disso não é até há muito pouco tempo de facto foram completamente chamada lei cristas estamos aqui a lei cristas foi uma lei que favoreceu o aumento da área de eucalipto e criou essa portanto mais uma vez é isso depois essa ideia de que os proprietários privados podem fazer aquilo que querem isso nunca aconteceu na vida em lado nenhum a não ser com este neoliberalismo que só se aplica ao solo rural porque no urbano nós continuamos a ter todas a regulamentação a propósito de todas as questões de pormenor não é? é tal falta de regulação do que falava há bocadinho é tem que ser as coisas têm que ser reguladas mas é evidente que elas só vão ser reguladas desde que o poder político queira tenha essa intenção muito bem a Sónia Guerra pergunta na mata nacional de Leguia o comportamento invasor do eucalipto lá está está a ocupar sobretudo extensas áreas nos corredores ripículas antigas áreas de recreio e lazer definidas no próprio peço desculpa Sónia o PQF vocês estão mais familiarizados com estas presta determinou PGF ou PGF será e PGF será plantos tão florestal plantos tão florestal ok muito bem com pinhais privados limítrofos que também herderam haverá algum instrumento apoio dirigido a privados que hoje se deparam com os seus antigos pinhais invadidos por uma espécie com um comportamento que não escolheram plantar e em pinhais privados limítrofos se há a hipótese de fazer essa regulamentação tanto quanto eu sei que é a informação que vem na comunicação social o Pinhal de Leiria foi entregue até ao ISA em determinado um plano para a transformação do Pinhal de Leiria já ouviu falar desse plano eu não ouvi pode ser que alguém o conheça portanto aquilo que se tem que começar por discutir se a Sónia não ouviu dificilmente peço desculpa professora se a Sónia que é tão conhecedora daquela região não ouviu dificilmente então se esse plano foi para foi para o ar as pessoas têm que exigir conhecer o plano começa por isso não é e depois vem toda a necessidade de financiamento pela PAC agora PDR 2020 e depois 2030 para ajudar os proprietários a intervir a ideia de que as coisas não funcionam porque os proprietários são privados eu que também sou proprietária privada estou absolutamente contra essa ideia porque o Estado o Estado que detém o Pinhal de Leiria evitou alguma coisa aquilo que tem feito ao longo destes tempos eu não estou a dizer que agora ou esteja a fazer foi desmantelar completamente a estrutura nomeadamente dos serviços florestais guardas florestais etc que geriam as matas nacionais até houve uma altura em que pensaram privatizar o Pinhal de Leiria não sei se portanto as pessoas que votam têm que ter muito cuidado em quem votam e perceber o que é que isso implica agora na PAC os proprietários privados têm que ser ajudados e neste momento é aquilo que temos estado a pensar a transição do paradigma do Pinheiro e do Acolip para os Carvalhos os Castanheiros e mais agricultura têm que ser financiada pelo menos durante os primeiros 20, 30 anos e também o financiamento à instalação porque tudo isto é de resto não é financiado nem a Roça dos Matos nem o Arranjo dos Caminhos só agora como eu digo nesta última candidatura é que começou a haver financiamento diretamente para isso portanto isto é mesmo uma questão é uma questão de política de pôr as coisas a funcionar a Rigo Faria diz precisamos de uma lei nacional portanto que regule o que plantar e onde isto não será considerado autoritário contra a iniciativa privada por mim não seria é uma questão de sobrevivência nacional e por si professora Manuela então nós vivemos com planos já reparou eu não sei se desculpe nunca sei quem é que está a falar Henrique Faria Henrique Faria nós temos um sistema de planeamento em que planos não nos faltam e esses planos obrigam os particulares o PDM acaba por é onde é vertido todas as 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 regras que acabam por vincular os particulares portanto vinculados nós já estamos eu tinha aqui na apresentação um caso para o plano para o conselho de leiria porque sei que a senhora jornalista é jornalista do jornal de leiria e então para demonstrar isso a confusão que vai em matéria de planos em matérias de estruturas em matéria de regimes é completa tudo isso tem que ser racionalizado porque coitados dos particulares e dos técnicos etc que têm que viver neste quer dizer neste caos se quiser eu mostro esse exemplo de leiria para mostrar como é que é do conselho especificamente é só de uma parte do conselho não é do conselho todo mas nós no scapefire um dos casos de estudo é o conselho de leiria muito bem há uma questão que ficou aqui um bocadinho foi o André que a colocou penso eu e que queria saber se a carta de que falou enviada ao governo se obteve resposta o André ou o David agora já não tenho certeza que não consegui encontrá-la exatamente aqui peço desculpa aos dois ou então vamos assumir que os dois gostariam de fazer a mesma pergunta a carta aberta foi publicada no público e depois foi enviada no âmbito da discussão pública do plano estratégico o plano estratégico feito pelo professor Costa e Silva foi enviada como sugestão nós já vimos a primeira versão do plano estratégico e há lá uma meia 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 linha digamos que fala da infraestrutura verde mas digamos que não lhe foi dada não lhe foi dada a ênfase nem que nós gostaríamos nem a ênfase que eu acho que a União Europeia quer e agora vamos ver que este plano vai entrar em discussão na União Europeia a própria União Europeia vai dizer se isso está conforme aos seus critérios para a atribuição da bazuca da bazuca vamos chamar-lhe assim a Cristina Montes pergunta se acha que será possível fazer uma recuperação forestal no atual contexto político no atual contexto político desculpa uma pera equação a pera equação sim aquilo que eu acho é que em vez da pera equação mas chama-lhe o que quiser nós vamos ter que enverdar pelo pagamento dos serviços de ecossistemas os serviços de ecossistemas os proprietários serão ressarcidos dos benefícios ecossistémicos que a sua gestão produzirá em termos da conservação de sol e da água e da biodiversidade e depois também em uma quantidade de serviços de ecossistemas que também já estão definidos a nível europeu por aí é que eu acho que nós devemos de ir quer dizer é e temos um caminho a percorrer que tem a ver com a cartografia dos serviços de ecossistemas com a quantificação dos serviços de ecossistemas já há várias equipas a trabalharem nessa matéria muito bem estamos quase a chegar ao fim desta tertúlia não sei se mais alguém tem alguma questão queira colocar a pessoa Daniel Galhães ou deixar enfim alguma alguma sugestão não sei enquanto isso eu ia só sim o André pergunta não corremos o risco de que a plantação de eucalipto seja incorporada na definição de serviço de ecossistema o lobby tem-se batido por isso alegando que o eucalipto é uma das árvores que mais carbono capta eu acho que isso só depende da nossa capacidade nós cidadãos não é nos organizarmos para fazermos pressão neste ou naquele sentido no sentido daquilo que acreditamos no fundo porque as coisas têm sido nesta matéria não tem havido uma grande uma grande participação pública ao nível explícito não é agora a participação no projeto estratégico foi enorme e sobretudo particulares não sei se deram por isso houve mil cento e tal participações com sugestões no âmbito da discussão pública diz o Henrique Faria capta e liberta após a queima e a transformação em papel isso é uma falácia e a Joana Vaz da Silva pergunta o ciclo de vida do eucalipto cá é tão pequeno esse tipo de floresta armazena de facto o carbono a minha efetiva não mas agora queremos saber a sua o carbono depois quando 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 se faz a pasta de papel vai para outro sítio vai outra vez para o ar não é portanto a questão do armazenamento do carbono tem que ser em de forma permanente tanto quanto possível permanente também não está a ser feito com com os incêndios não é portanto as preocupações com as emissões de CO2 então para reduzirem as emissões de CO2 eu não tenho os números em relação a isso mas o Engenho da Pimenta de Castro com certeza saberá falar sobre isso para reduzir as emissões de CO2 hoje em dia em Portugal deve-se começar pela redução dos incêndios parece-me a mim calculo eu diz o André mas com a verdade nos vão enganando o que mais carbono capta são verdadeiras florestas não os eucaliptais autênticas fábricas de madeira exatamente é verdade eu ia só colocar-lhe se calhar uma última questão uma vez que estamos mesmo já já passámos aliás em cinco minutos o nosso o nosso limite que tem a ver com a aldeia de Ferraria de São João que certamente conhece e enquanto ouvia apresentar enquanto assistia à apresentação desse vosso plano lembrava-me dessa aldeia que depois de um grande incêndio decidiu arrancar tudo quanto era eucalipto à volta pelo menos nos 100 metros à volta da aldeia e que estando na fronteira entre Penela e Figueroa dos Vinhos desta vez precisamente à conta dos sobreiros e de outras espécies folhosas como disse na sua intervenção saiu em colme é de mais ferrarias que precisamos professora Bandeira é de mais ferrarias pelo menos em relação à envolvente dos aglomerados mas depois fica todo o outro miolo digamos entre os aglomerados que é preciso é preciso reconstruir eu acho que este problema da paisagem é que estamos numa fase é preciso reconstruir a paisagem é aquilo que neste momento na Europa e vem aí muito dinheiro para isso o chamado restauro restauro dos ecossistemas já não basta preservar como as áreas protegidas pretendem fazer é preciso restaurar muito bem antes de passar a palavra ao Angeliê Paulo Pimenta de Castro eu acho que é uma excelente forma de encerrarmos este leque de questões diz o Henrique Faria que as árvores captam mais CO2 quando atingem a maioridade e ficam por cá muitos anos não é de todo o caso do eucalipto o eucalipto tem de ser tratado como uma monocultura e a Sónia Guerra conclui uma monocultura não é uma floresta e agora se calhar passava a palavra ao Paulo Pimenta de Castro muito obrigada a todos Paula muito obrigado penso que me estão a ouvir eu tenho eu tenho estado aqui com a câmera desligada exatamente porque estou com alguns problemas de som eu queria agradecer às duas ao professor Manuela Raposo Magalhães e à Paula Sofia Luz pelo extraordinário trabalho que fizeram eu não queria fazer grandes grandes observações relativamente ao tema que não é esse o meu objetivo aqui eu penso que foi um tema que foi muito interessante até pelas perguntas que foram colocadas nós enfim quero novamente agradecer a todos aqueles que participaram nesta tertúlia em especial ao orador e à moderadora também à PASC Casa da Cidadania que nos enfim facilitou o acesso da sua plataforma digital nós voltaremos enfim daqui a 15 dias este tema do território voltará a ser debatido a questão da remuneração dos serviços dos ecossistemas a PASC que já o debateu no passado dia 17 num webinar com vários participantes nós vamos voltar a esta questão vamos abordar também a questão dos direitos e dos deveres dos proprietários porque não são só direitos há um conjunto de deveres que estão implícitos na Constituição e a professora Manuela Raposo Magalhães referiu-se exatamente também a esse aspecto não estão no famoso artigo 62 do direito de propriedade mas depois lá para baixo dizem claramente que há restrições efetivamente se a propriedade é de proprietário o território é de nós todos portanto temos que estabelecer aqui um casamento feliz que neste momento não é e nesta matéria já que foi tratada a matéria dos incêndios Portugal registra este ano até agora a segunda posição em área ardida na União Europeia portanto andamos sempre nos lugares do topo não raras vezes em primeiro lugar este ano estamos de facto em segundo obviamente que as condições meteorológicas apesar de tudo até nos foram favoráveis senão efetivamente a situação poderia ser bastante pior como dizia quero agradecer a todos que participaram quero referir que daqui a 15 dias vamos tratar de um tema ligeiramente diferente vamos tratar não dos espaços rurais mas dos espaços urbanos e do papel que os espaços verdes têm exatamente em meio rural lembrando que nos próximos anos as populações urbanas vão aumentar exponencialmente e portanto a importância dos espaços verdes é vital vamos debater esta questão com a professora Cristina Branquinho da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa eu queria agradecer a todos mais uma vez e até daqui a 15 dias muito obrigado e boa noite boa noite a todos iani milen milen animando наверное a gente de Lightspeed lueni . Park . . . . A CIDADE NO BRASIL